Uma nova chance de vida tem sido possível para muitas pessoas através do avanço científico dos transplantes. Mas a realidade da fila de espera, última alternativa para muitos, demonstra o pouco é preciso que mais pessoas se sensibilizem com o problema. Hoje você vai conhecer a história de Hudson e Cauã, que lutam pela vida, e a de Sérgio, que respira aliviar, tem percebido uma doação. O que separa Sérgio, Hudson e Cauã não é a idade. É a espera por um transplante. Nesta hora, a angústia e a esperança se unem na luta contra o relógio. Sérgio sabe muito bem como é aguardar uma doação. Em 98, ele sofreu um infarto. O problema deixou seu coração lesionado, tendo que recorrer a um transplante. Sérgio foi abençoado, conseguiu a doação e praticamente nasceu de novo. Tudo começou através de muito trabalho, de estresse e alimentação. Que eu vou dizer assim, não apropriada. E alimentação muito pesada, e churrasco, e uma série de coisas. E acontece o quê? Acontece que isso foi deteriorando minhas veias, entupindo, ao ponto tal de fazer um infarto por fechamento da artéria do coração. O infarto foi muito grande. Ele me lesionou todo o ventrículo esquerdo. E o médico na época me falou, falou assim, olha Sérgio, você teve um infarto de tamanho e extensão, que muito provavelmente, daqui uns tempos, você deve precisar de um transplante cardíaco. Na época eu achei aquilo até, não é possível, já estou me sentindo melhor, já estou recuperando. E realmente aconteceu, que eu já não conseguia mais subir escada, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia fazer atividade física nenhuma. Mesmo sem conhecer o doador de seu coração e nem a família dele, Sérgio expressa sua gratidão. Através desse gesto, hoje ele pode curtir a vida ao lado de seu netinho de dois anos. Tirando essa parte da necessidade de remédios, né, que eu tenho que tomar remédios antirejeitivos, a necessidade, por exemplo, de tomar conta de mim mesmo, porque eu sou imuno suprimido. É uma grande alegria para a gente, a gente poder continuar com a vida da gente, né, e continuar com uma qualidade de vida, que eu acho também isso muito importante também. E eu tive, com a graça de Deus, eu tive, assim, a satisfação de, depois do transplante, ter uma vida muito boa, muito boa mesmo em relação ao que eu estava antes. O ato de vir na minha vida o meu netinho e poder vivenciar essa situação, trouxe para mim, assim, uma nova esperança de vida também. Então parece que foram, assim, duas felicidades grandes na minha vida que aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro o transplante, né, e depois o nascimento do meu netinho. Então são experiências novas que vieram acrescentar à minha vida de coisas que eu não estava esperando. Eu nunca pensei na minha vida, na possibilidade de um transplante. Eu nunca havia pensado como seria ser vovô, ter um netinho, né. Então são emoções, assim, indescritíveis. De acordo com o coordenador do MG Transplante, o Brasil tem boa colocação em números de doadores, mas muitas pessoas ainda precisam aguardar na fila de espera. Ele explica que algumas medidas já estão sendo tomadas para agilizar o processo, mas afirma que o importante mesmo é que as pessoas continuem doando. E hoje no Brasil existem 70 mil brasileiros, né, aguardando pelo transplante de órgãos. No estado de Minas Gerais existem pouco mais de 4 mil pacientes aguardando pelo transplante. Dentro da nossa lista de espera, nós temos em torno de 3 mil pacientes aguardando pelo transplante de rim e pouco mais de mil pacientes aguardando pelo transplante da córnea. Felizmente, a família mineira, ela é generosa quando a gente fala de doação. O percentual de recusa no estado gira em torno de 20%. E quando ela ocorre, se deve a problemas religiosos, muitas vezes o desconhecimento da legislação e o próprio receio na reconstituição do cadáver. Mas além dessa dificuldade, nós temos ainda outros que eu gostaria de mencionar como a dificuldade no diagnóstico da morte encefálica, principalmente por parte dos médicos. Alguns desconhecem profundamente o protocolo para o diagnóstico de morte encefálica, apesar de ele estar bem definido, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997, temos ainda a baixa notificação dos óbitos, principalmente quando a gente fala de córnea, porque a córnea pode ser doada mesmo depois que o coração parou de bater, até seis horas depois, por parte dos profissionais da área de saúde. Então esses seriam os pontos, as dificuldades maiores que nós encontramos atualmente. Hudson é professor de violino na Cidade dos Meninos. Há 12 anos ele detectou um problema nos rins. Mesmo com o tratamento, tudo indica que ele vai precisar de um transplante. No começo teve uns inchaços, mas depois dos inchaços não houve mais nada. Então era só dor de cabeça. Acontece que cinco anos atrás, sete anos depois que eu descobri, deu uma dorzinha. E quando eu fui ver, os exames estavam muito alterados. Foi onde a médica viu a necessidade de fazer um transplante. Mas como tem um problema da rejeição, eu preferi fazer um tratamento conservador, com o qual eu fizesse uma dieta, tomasse alguns medicamentos, para que evitasse o máximo de transplante. A gente funciona com 6% do rim. E o meu hoje está funcionando em torno de 4%. Então já não vive mais como se vive com 6%. Então a alternativa agora, eu estou partindo para esse lado, é fazer o transplante ou fazer a diálise. Hoje em dia é difícil o doador, porque chega a demorar anos, e tem toda aquela questão de compatibilidade, de rejeição. Então não é fácil. Não é fácil não, é difícil. Mas o medo não é capaz de impedir que Hudson deixe de sonhar. Ele faz planos para o futuro e acredita que tudo vai dar certo. Eu sonho em sair dessa, né? Não é fácil. Em ter minha saúde de volta. Eu tenho um sonho de... Eu tenho uma filha, é criar minha filha. Minha maior motivação é minha filha, né? Porque eu preciso estar aí com ela para ela crescer, para ela casar, para ela viver. Então, minha família me apoia muito, minha mãe, meu pai. A motivação é grande. E eu adoro viver. Se eu puder viver 100 anos, eu vou viver. No próximo mês, Cauã vai completar 4 anos. Ele sofre de leucemia M7 aguda, um tipo raro da doença, que atinge em maior número as crianças com menos de 3 anos. A família de Cauã descobriu o problema quando ele tinha 2 anos. E desde esse momento tem lutado com todas as forças para que o menino sobreviva. Na verdade, a gente descobriu por causa das manchinhas roxas que foram aparecendo. Aí o pai dele levou ele no hospital para fazer exame de sangue, que ele estava muito amarelo também. Quando a gente ficou sabendo, foi um choque muito grande, assim. Eu assustei muito, o pai dele também. Porque a gente associa leucemia à morte, assim. A gente já pensa que vai... que é fatal. Porque a gente pegou a doença com 15 dias que tinha começado. E isso foi uma coisa, assim, muito boa. Porque a doença que ele tem, a leucemia que ele tem, que é a M7, ela falou que em 15 dias ela é fatal. Até hoje não foi encontrado nenhum doador que tenha compatibilidade com o Cauã. Enquanto isso, eles aguardam o milagre. A médica do Cauã mesmo fala, se for para o Cauã, Sará, sem o transplante, essa pessoa não vai aparecer e ele vai curar. Entendeu? Mas se não tiver, se não existir nos designos de Deus essa possibilidade, ele vai mandar uma pessoa que é 100% compatível, o Cauã vai fazer o transplante e vai... ficar tudo tranquilo. No Brasil não existe mais a necessidade de deixar nada por escrito em nenhum documento. Basta que a pessoa, em vida, manifeste o seu interesse com relação à doação junto aos seus familiares. Porque uma vez ocorrendo a morte encefálica ou a morte com o coração parado, a família será procurada por pessoas ligadas ao MIG-transplante, ou às comissões hospitalares de transplante, tendo em vista a doação de órgãos e tecidos. Muitas pessoas dependem de um transplante para continuar vivendo. E a sua opção pode ajudar. Cultive a vida, doe em órgãos. Vocês podem ligar para o MIG-transplante através do 0800-283-7183. MIG-transplante. 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 MIG-transplante.